Olá, aqui eu vos falei do vídeo único do The Witch House, jogo curto feito em pouquíssimo tempo em que crianças acham que é uma boa ideia passar pela casa de uma bruxa. Na descrição tem todas as minhas informações, como o canal de lives, esse jogo foi todo gravado ao vivo, redes sociais, discord, etc. E do jogo, e outras séries de jogos do mesmo estilo caso vocês queiram assistir. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Tela preta Rapidex, já tô abrindo o jogo, porque ele não tem menu, não tem nada. Aparece aí? Ué, não quer aparecer. Aí, agora apareceu. Beleza, gente, The Witch House. Esse jogo aqui é um jogo indie do Itio, que é um site bem grande, talvez não tô conhecido aqui no Brasil, mas é um site bem grande de indies. Mas ele é gratuito, embora lá você pode doar se você quiser, né, pro Coisa Mais Você Não É Obrigado. É, e esse jogo aqui foi feito em apenas dois dias. E ele é de co-op obriatório, né? Ele, ele não sei como é que ele funciona, eu sei que você cria uma sala e ele conecta. Mesmo nome, o Carlos. Tô aqui com o amigo meu, o Carlos, e a gente vai jogar. E funciona muito bem. Carlos, tá aí? Eu sou a menininha e o Carlos é o menininho, beleza? A gente não tem... eu apertei aqui o botão... o jogo não tem menu, não tem absolutamente nada. E se meu microfone estiver um pouquinho estourado, gente, me desculpe que ultimamente meu microfone tá meio estranho. Então me desculpe, eu tô até... vou ficar até um pouquinho mais afastada e vocês me falam como é que tá indo, tá? Ahn... não dá pra pular, não tem menu, não tem nada. Deixa eu tirar o mouse aqui da frente. E vamos lá. Peraí. Tá aparecendo o chão pra vocês? Parece que tá bugado... bugado... Ah, vê a imagem, parece que não tá bugado o chão pra vocês ou não? Eu só tô vendo muito pequeno... é não. Tá bugado não, só tá pequenininho, não dá pra ver direito. Beleza, vamos lá. Vamos entrar na casa daí, então. Não, e a cara, a cara da bruxa. Beleza, vamos lá. Não sei se dá pra fazer outra coisa além de andar e abaixar, porque lembrando, como eu falei, esse jogo aqui foi feito em dois dias, né? É um esqueleto. Vê lá, vó. Eu não tento entrar lá, eu não... Tá, pisa aí, então. Não confio. Não confio. Não consigo fazer nada, não. Apertei E. Ah, não! Beleza, não tentei fazer alguma coisa, não consegui. Vamos lá. Espaço. Ah, a gente tem que se esconder. E o que é a sala desse físico? Morte, provavelmente. Me lembra o Little Nightmares. Ih, tem alguma coisa se mexendo lá pra frente. Eu acho que é a luz. Não, dá a margem. É verdade. Eita! Eita! Nada, eu fico preso. Ah, você ficou preso! Lá no esqueleto daí, do armário daí. Ai, ferrou, 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 ferrou. Ai, Viola, tem que se esconder se aonde for visto, de novo. Aonde for visto. Peraí. Então tem que voltar tudo pra soltar. Vamos lá. Se for visto, se esconde. Esconde, cara, se esconde. Esconde. Cruzes, velho. A bruxa Sonic ali. Ai, Don, corre rápido. Aqui não tem lugar pra se esconder. Ah, não. Ah, seu lugar. Ah, bom, já era. Eu fui pega, Carlos. Eu fui pega. Nossa, tem que ter que ir muito cuidado. Sim, tem que tomar muito cuidado. E praticamente, um tem que chegar na ponta do trade antes do outro. Será que se os dois forem pegos, a gente perde? Da Game Over? Acho que sim. Vê, dá uma olhada aí, vê o que acontece. Foi pra mim morrer de propósito? É. Bem bonitinho, né? Ai, eu tô com medo. Ai, Don, passou. Ih, ferrou. É. É um... Dá pra dizer que é um Game Over? Ah, pior que não. Ah, que droga. Não tem como fazer nada. Não dá pra sair nada. Ih, velho. Tem que fechar o jogo e abrir de novo. Sim. Vamos ver. Abri de novo aqui. Vocês vão ver a tela... Preto por um instante. Ah, eu virei outro menino. Criei a mesma sala, o... O Carlos. Não tem como sair, mano. Que perigoso. Tá conseguindo, Carlos? É, eu entrei. Ah, peraí. Acho, peraí. Acho que é diferente. Eu não sei se eu fiz com dois N. Vou tentar de novo. E um de novo. Só com um N. Ah, eu entrei. Fiz de novo. Não foi? Carlos? Não foi? Ah, mas eu tô digitando. Aí, foi. É. Vocês vão rir. Caraca, o jogo é mais difícil do que eu pensei. Agora pode sair de verdade baixinho ali. Essa bruxa correndo. Acho que o jeito de você ficar escondido e esperar o outro chegar num ponto segundo. É, sim. E daí fica trocando. Sim, pior que é, né? Peraí. Deixa eu só ir um pouquinho mais longe. Beleza, Carlos. Passei pelas aranhas. Agora eu tenho que chegar aí. Belezinha. Nessas horas é bom ser baixinho. Ah, você não foi visto. Quer tentar ir na frente? Ou quer que a gente me esperar? Ué? Ah, sim. Como que você... Ah, eu acho que tá... Tá desincronizado. Eu vi você passando dentro do negócio. Até a cadeira... Você passou direto? Não, eu... Você não passou aqui onde eu tô? Você parou no meio? Não, eu fui de uma vez só. Corte, 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 Carlos. Tá escondido. E eu achando que pra você ser baixinho ia ser mais fácil. Vambora, 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 vambora. Aqui é complicado. E escondido. Eu vou passar baixado. É, tá desincronizado com o Carlos. Então, eu tô vendo ele passando dentro da coisa e não tá pegando. Provavelmente, tá um pouquinho desincronizado. Ah, vamos dar... Se esconde, cara. Tá escondido? Não, espera. Olha, aqui tem um caminho grande dentro da coisa. Tá. É, eu tô escondido agora. Beleza. Ih, pior que pra voltar isso tudo, hein? Se cometer um aí, eu tenho que sair correndo e achar alguém pra se esconder. Será que não tem save state, não? Pior que o jogo não tem. É, eu acho que esse é o jogo daquilo que você faz tudo de uma vez, mano. Beleza. Nossa, vai ser difícil, hein? Ai, pior que aqui é um caminho grande, véi. A gente pode aprimorar esse jogo colocando muito de puzzle. É, ou colocando um save point, né? Beleza, passei, cara. Passei. Tá vendo, ó. Tá desincronizado. É uma pena. Ah, tudo bem, vai. O jogo, como eu falei, esse jogo foi feito em dois dias. Beleza, tô passando, cara. Tô passando. Vai. Pra mim, você passa quando tá normal. É, quando é o jeito certo de passar. É, mas pra mim tá passando, você tá passando dentro da luz, pra mim. Duas aranhas e depois que passa a aranha, tem um olho. Tem um olho, beleza. Epa, errei. A impressão minha, ela saiu bem pra rápido. Ela passou, foi num instante só. Sim. Cuidado. Nossa, agora mal dá tempo de você correr. Sim. Nossa, são dois olhos, então. Peraí, peraí. Se esconde aí. Me avisa quando você se esconder. Passando agachada. Espera, espera. Ah, mano. Se a gente ficar meia hora nisso aqui, eu vou desistir. Sinceramente. Eu não quero ficar duas horas aqui, não. É uma parte que você tem que se agachar pra não passar pelo olho. Só que agachada, você vai devagar. Peraí, tô no olho ainda. Ai, é um trecho grande, mano. Ferrou. Mas pior que daí, se você for pego, tem que voltar lá atrás. É, se a gente for ficar muito tempo nisso aqui, eu não vou não. Não vou tentar mais não. Olha a pequena aí, do mundo. Fugindo daí, do velho, do futuro. Ai. Quer aí na frente? Ou quer que eu vá? Aí você não deixa apertado pra ficar escondido. Você aperta pra esconder, depois aperta pra desesconder, entendeu? Desesconder. Quer aí, Carlos? Ou quer que eu me esperar? Tem que eu vá primeiro. Vou tentar. Vou quase. Mal sai que eu já faço o equilíbrio. Nossa, a alheia tá bem no pote de se esconder. Pronto, vai. Beleza. Ai, Carlos, já não dá. Ela vai ser mais rápido que o Sonic. que na mesma hora que eu fiz, qual ela apareceu. O Sonic foi muito rápido, cara. Ah, não dá, Carlos. Quer tentar criar outra? Voltar tudo? O Sonic, eu tenho medo de sair do lugar. Ah, que droga. Vamos criar outra. É? Ah, agora eu consegui ver melhor a bruxa. A bruxa pegou você duas vezes. De novo? De novo, sério? Eu não vi, não. Oh, não, não é isso. Ih, velho, acho que a gente... É difícil, velho. Ah, tô com o menino de novo. Do óculos. Mesmo o nome, Carlos. Agora são as games que resolvem o mistério. Porque não adianta, né? Pior que nem adianta. Tem que voltar tudo. A gente deve estar mais para o final, né? Porque... Acho que quanto mais perto o final, mais rápido. É, sim. Porque ela vem do final para o começo. Sim, sim. Tá seguro? Tá seguro. Foi o Espírito Run agora. Conseguiu? Já escondeu? Sim. Beleza, tô indo. Pô, esse dar é muito ruim, é muito rápido. Passei, peraí, tô chegando. Eu espero. Pior que esse trecho aqui é grande, eu tenho como esconder. Beleza. Cheguei, cheguei. Caraca, olha esse pedacinho aí, cara. Ficou vendo que o Carlos passa no dedo. Negócio. Ah, que droga. Foi, Carlos? Fui. Beleza. Passei. Beleza. Caraca, isso aqui é complicado, hein? Aí. Peraí, isso aqui é baixado, né? Beleza, peraí, peraí. Eita, Carlos, já tá mais na frente. Beleza, peraí. Eita, Carlos, já tá mais na frente. Beleza, peraí. O joguinho aqui é o The Witch House. Ah, sim. Beleza. Eita, Carlos. Tá da bruxa, né? Beleza. Cosa chegando. Consegui Eu tô naquele ponto que se você cometer um eu a bolsa te pega não Ai caramba, o pior é que isso aqui é difícil, velho Espera aí, espera eu chegar aí Caraca, passar desse aranha é difícil, cara Meu tio, o Carlos, ele aparece dentro da luz Mas é porque deve estar desincronizado, tá Ele não está realmente passando dentro da luz, tá Só pra mim que dá essa impressão O pior é que fica subindo no pote, que deve ser mais difícil Ah, eu não sei, ainda não vi isso Conseguiu aí? Ainda não Eita Eu tô escondida Caraca Meu Deus, Carlos Posso ir? Sim, mas tá difícil Vai ser uns três fotos de casarinha alternando Ah, tô vendo Nossa senhora Ui E aqui é tipo Como é que eu vou passar isso? Cara, como é que eu vou passar isso? Dá pra ficar no meio daquela ali não, né Dá, mas é um ponto bem certo Oh my goodness, espera aí Tô ouvindo uma música Sim, eu também Caraca, como é que eu chego aí, velho Acho que só indo direto Se bem que vai ter que fazer o tênis e se esconder na mesma hora Pra dar certo É bem assim Meu Deus Agora quero ver se eu vou pensar em Red Z ir pra frente Boa, Carlos, boa Deixa eu passar aí logo Ela tá bem ali na frente Ah, ela tá bem ali É, você tem bem na hora que a lença aí, você se agacha isso Olha ela lá Oh my goodness Caraca, eu me arrisco de chegando perto daí Ai, eu esqueci de me agachar Você tem que se agachar Apertar e já segurar o de se agachar E agora, o que que eu faço? Ah É morte, Carlos Basicamente Ah, entendi Ah, não Tem que fazer ela sair dali Entendeu? Um tem que se sacrificar Não, não precisa É só você Aparecer, ela vai correr E a gente corre, entendeu? Ah Beleza, vamos lá Agora a gente consegue Agora a gente consegue Esse também é bem ruim E uma fica bem em cima do ponto Ah Caraca, como é que eu passo aqui, velho Como é que eu passei Ah, eu passei no meio Calma, tô chegando É muito rápido Caraca Eu falei, no final Ela praticamente tem que te ver E você já se esconder na mesma hora Sim, sim Tô chegando Tô chegando Onde você tá, Carlos? Ah, você passou Ela tem que se esconder Aí no pote Aparecer e se esconder De novo Daí você aí Corre Como que você fez Aparecer Não fica se esconder Então, fica esconder Então, sem apertar nada Você só aperta o espaço Todas as vezes Quando acender a luz Ela vai ver você Vai fazer o tem Você já se esconder de novo Mano, você tá de brincadeira Mano, você tá de brincadeira Caraca, mano Caraca, tipo É tipo Ver o segundo Não dá Porque não dá pra ver Então, você só sai do pote E entra de novo Sem se mexer Eu tentei Não dá Não vê Não aparece Por que? Mentira, velho Como? Ah, meu Saco Tô começando a ficar de saco cheio Já Eu tô começando a ficar de saco cheio Já Eu vou tirar uma foto Você tem que mostrar o final pro pessoal Hum Tá ficando chato já Eu tenho uma parte ali que eu tô fazendo a mesma coisa E agora eu não consigo mais passar E aí, Dyson Chegou? Jogou no joguinho Que tá fazendo eu perder a paciência Ah, eu tô um tempão aqui Não consigo passar Não tem jackpot Eu não tenho idade Pior que eu nem cheguei ainda A parte realmente difícil, velho Que é ali na frente Que é as três aranhas Boa noite, Dyson Uns poucos Poucos anos Ai, eu tô ficando chutada já Ai, eu tô ficando chutada já Com esse jogo Mano, essa parte aqui É cruel demais A brecha pra passar é ridícula Debaixo A brecha vai passar é ridícula de baixo Como é que eu passo aqui? O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Aaaaaaah! Corre! Corre! Aaaaaah! Só preciso 2 horas pra ganhar Você venceu, vai vencer! Consegui! Que jogo! Gente, o jogo é dificinho, velho! Deu pra nem voltar e triplar ela de novo! Gente! O que que eu achei do jogo? É, ele é difícil! Ele é difícil, é um jogo difícil Mas ele também é bem curtinho Então não dá pra dizer que... Ah, você vai... Ele vai começar a perder a paciência Mas... É aquilo, né? Porque realmente ele é difícil Mas ele não é... Acho que não é injusto É porque você... Conforme você vai jogando de novo De novo, de novo, de novo, você começa a perder a paciência Começa a ficar cada vez mais folgado A querer passar rápido, se arriscar mais E então... Eu tava começando a ficar muito folgada E aí eu tava morrendo direto Mas o jogo, ele é bem legal Eu gostei bastante O que que eu botaria? Um checkpoint Se bem que esse estilo de game Não cabe checkpoint Eu acho que seria, pelo menos, bom Ficar um pouco mais fácil você reiniciar Porque se os dois forem pegos Você tem que fechar o jogo É porque o jogo não tem menu Não tem nada Lembrando pra vocês que esse jogo Foi feito apenas dois dias Então ele não tem menu Não tem praticamente nada E o jogo funciona muito bem Não é bugado É... Eu... Eu espero assim Quem sabe que com o tempo Conforme as pessoas forem gostando Ele vai ter um vestimento, né? Quem sabe, né? É difícil de saber Só se realmente o criador achar que Poxa, as pessoas realmente tão gostando Ou tão doando, né? Que no Itioh você pode doar se você quiser É... Mas esse jogo aqui Eu acho que ele tem bastante potencial Pra ter mais fases Por que o Carlos falou Eu acharia que seria muito legal Ter algum tipo de puzzle no caminho, né? Tipo, ter uma variedade Tipo, entre a bruxa te perseguir E você passar por puzzle Ou ter outros tipos de inimigos Eu acho que esse jogo aqui Teria muito potencial Ele é bem legal Bem difícil É bem... Ele é bem difícil Mas dá pra você zerar Se você persistir Me diga aí O checkpoints Podia ser só a gaiolinha Que ela manda prende você É... Em lugares diferentes Isso... Isso seria legal também Seria bem maneiro Porque tá lá longe Perto do final Você pega E tem que voltar lá no começo É meio que não adianta nada É melhor ir embora logo, né? Fechar o jogo Se você entrar com o mesmo nome Você consegue entrar no mesmo game Entendeu? E o multiplayer dele funciona Perfeitamente Você só tem que colocar O mesmo nome da pessoa Que vai conectar com você Que funciona perfeitamente Hum... Que mais? Então eu espero... Como eu falei, é um jogo pequeno Então não dá pra exigir muita coisa Mas ele é legal Tá funcionando muito bem O clima é bem legal As manhas Conforme você... Principalmente quando você vai chegar no final Que você tem meio segundo Pra fugir da bruxa É bem legal Você tem uma estratégia Pra você... Porque ali pra passar O que que eu fiz? Eu atraí ela pra conseguir passar Do texto das três aranhas Eu atraí ela pra conseguir passar Entendeu? Então eu acho que esse jogo Tem um potencial enorme E a gente se pergunta Por que que tem as criancinhas Passando pela casa de uma bruxa No... No meio do nada São uns inscritos Tentando conhecer a sua casa Mas eu acho que dá pra colocar Até mais de dois Tipo, uns quatro pessoas É... Seria legal Tipo, tem muito potencial esse jogo Eu acho que... É... Se vocês forem jogar O jogo é gratuito Se vocês forem jogar Se você tiver alguma condição E puder doar alguma coisa Doe Ou pelo menos dá um feedback Pra ele Fala... Poxa, eu realmente gostei do seu jogo Você pretende ampliar? Pretende estender ele? Então vai lá Como sempre Eu vou deixar as informações todinhas Bonitinhas do jogo Embaixo Ih, caramba, se abaixar Perde Se abaixar a gente não tá Aqui Então, gente Muito obrigada Vocês terem me assistido Esse jogo é curtinho Mas ele é legal E vejo vocês no próximo jogo Bye, bye Bye